Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, eu quero conversar com você um assunto muito sério. Manaus está com um surto de sarampo e a forma mais segura e eficaz de proteger nossas crianças contra essa doença é com a vacinação. Todas as crianças de seis meses a menores de seis anos de idade devem tomar imediatamente a vacina, mesmo as que já tenham sido vacinadas. Levem as crianças a uma unidade de saúde e não se esqueçam da caderneta de vacinação. Avisem nas creches e escolas e reforcem a importância da vacinação. Lembrem-se que somente com a vacina elas estarão protegidas de verdade. O sarampo pode causar sequelas graves e até matar. Saiba mais em saúde.gov.br barra sarampo ou ligue 136 Ministério da Saúde. Meio dia em ponto. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente sabe que a gente está vivendo um problema crítico na nossa saúde com relação a essa epidemia de sarampo que já está acontecendo, inclusive com o estado de calamidade decretado pela prefeitura. Então é importante que faça essa vacinação e que vá às unidades básicas de saúde. Doze horas em ponto. Está no ar o nosso Na Minha Casa Agora. E a gente vai lá para o bairro Nossa Senhora das Graças. Aliás, vamos para o Nossa Senhora das Graças. Para você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. O Emerson Santos já está lá fazendo aquela bagunça. Emerson, me conta a tua história. Emerson, como é que está a história por aí? Como é que está aí a bagunça? Doze horas e um. Tudo. Tudo bem, Gabriele? Oi, Márcia. Tudo bem? Estou falando aqui com a Gabriele. Márcia, estou falando com a Gabriele e é o seguinte, Gabriele, você gosta muito da Márcia? Gosto. Gosta? Então como é que é o negócio, a dancinha? Como é que é a dancinha? Olha aí, ó. É, eu também vou fazer, viu? Amanhã, o Agora é festa. Amanhã na Zona Alert, não é isso? Essa é a dancinha, a Gabriele, que gosta da Márcia. Manda um beijo para a Márcia. Um beijo, Márcia. Então pronto. Olha só. E aqui, em frente aqui está o baixinho e ele, e ele, grande fly, o rei dos gatos. E eu estou aqui, Márcia, no beco do Macedo, no beco Nestor Rodrigues, não é isso? É esse beco aqui. Olha só a TV ali, ó. Está ali a TV, ó. Olha aí, ó. A Márcia está ali, ó. Está lá dentro do estúdio. Está lá, ó. Está para lá, ó. Está lá. E nós estamos aqui. Esse bairro tem uma história maravilhosa. Tem esse campo de futebol que antigamente era a corrida de cavalos que aconteciam aqui neste terreno, neste campo de futebol. E eu vou entrando na casa das pessoas, de telespectadores. Tudo bem? Tudo bom. Qual o seu nome? Maria Raimunda. Dá nome a Maria Raimunda. Quem são os seus filhos? Não, só que eu vizinho um amigo, aquela minha sobrinha, aquela minha filha, um filho de criação e minhas duas netinhas. Amigo? É. Amigo de muitos anos. Amigo? Não me cumprimento. É amigo? Amigo. Está querendo que eu fai no marido ou morrer no marido? Ah, tu é casada? Oi, não é casada. Caralho, quantos anos? 56. 56. E os curumins aqui estão aqui assistindo o programa da comunidade. Agora vem para cá, que o que eu gosto aqui é da cozinha. Quero saber o menu. Tem gente tomando banho aí, hein? É um menu aqui, ó, nós temos o arroz baixinho, olha só o baixinho, nosso cinegrafista baixinho, tá aqui, ó, nós temos um arroz, nós temos aí o melhor feijão, olha só o caldo grosso, feijão maravilhoso, deliciosíssimo, e o frango ainda vai cortar, e o que é isso aqui? Eu já estava ali esperando. Mentira. É, mas... Sério? É, provavelmente... Ei, cadê o ovo? Cadê o ovo? Cadê o ovo frito? Está na geladeira? Deixa eu ver aqui. Hum, bom, hein? Falta farinha ou ovo? Ovo frito, ei? Vem, 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 mulher, vem! É o seguinte, valendo o prêmio da loja Variedade Samo 91, que são oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo para a sua casa em um só lugar. Estamos ao vivo aqui na TV da nossa telespectadora, que gosta da massa, gosta do Ivan, gosta de toda a equipe do programa agora da TV. Eu assisto todo dia. Eu assisto todo dia? Agora é festa. Então, pronto, tá tremendo? Tô. Tá emocionada? Tô. Ah, que bacana! Obrigado. Minha amiga, é o seguinte, valendo aquele prêmio ali, você sabe que vai acontecer amanhã no sábado, dia 14, uma festa que vai parar, Zona Lerte. Qual é o nome da festa? Agora é festa. Tem certeza? É. Será? É. Tu vai? Vou. Vai? Então, vocês vão também? Vai todo mundo dançar lá, hein? Não, eu não danço, mas aconteceu. Então, pronto, ganhou! Ganhou aqui um prêmio aqui da loja Variedade Samo 91. Muito obrigado, família. Obrigado, meu. Seguinte, daqui a pouco eu volto, viu? Frita o ovo. Frita o ovo. É o seguinte, vamos pra próxima casa aqui. Vamos pra próxima casa aqui no Beco do Macedo. E aí, tudo bem? Olha aí, tudo bom? Tudo bom? Vou entrando, ninguém me convidou? Qual o teu nome? Leonardo. Leonardo, tudo bem? Tudo bom. Qual o seu nome? Débora. Débora, e qual o teu nome? Lucas. Lucas, e qual o nome dado? Olha, Picadinho! Hum, alô, dona Nilza. Dona Nilza, olha o Picadinho. Dona Nilza, tá cheirando, hein? Tem um tempero diferente esse Picadinho, viu? E um arroz aqui também. O que você colocou de tempero nesse Picadinho? Ah, eu coloquei sabor a mim. Ah, colocou um temperinho, né? É, eu senti o cheiro, viu, Márcia? Márcia, sente o cheiro, Márcia. Sente o cheiro, sente o cheiro. Hum, maravilhoso aquele barulinho. Seguinte, valendo o prêmio da Loja Variedade, Saú 91. Eu quero saber qual é o nome da festa que vai parar a zona alerte lá amanhã, dia 14. Qual é o nome da festa? Festa. Tem certeza? Com certeza. Agora é? Festa. Será? Eu tô ao vivo aqui, ó, nessa TV. Posso entrar aqui? Tem cachorro não, né? Olha aí, ó. Tem a TV aqui também. Ganhou! Ganhou, minha amiga, o prêmio. O prêmio da Loja Variedade. Salmo 91. Obrigado pela audiência. Quer mandar beijo pra quem? Ai, eu quero mandar um beijo... Meu esposo, meus filhos, meus filhos que não estão... Casada há quanto tempo? Doze anos. Doze anos? Parabéns ao casal, viu? Que sejam mais doze, vinte, quarenta, cinquenta anos juntos. Até quando eles quiserem. Pronto, seguinte. Gente, quero fazer um convite muito especial, aproveitando os telespectadores do programa da comunidade, convidar você do outro lado, você que mora nos quatro cantos da cidade de Manaus. Amanhã, sabadão, dia quatorze, vai acontecer o Agora É Festa lá na Zona Leste, no shopping Felipe Dau, que vai... Isso, ali é o lado da bola. T4. T4. Isso, é o lado da bola da Feira do Produtor. Você é o nosso convidado especial, paga quanto? Nada, nem um centavo. As melhores bandas de Manaus vão marcar presença lá. Vai ficar de fora da melhor festa. É amanhã, dia quatorze, sabadão, na Zona Leste. Agora é festa. Agora é o seguinte, Márcia, contigo! Obrigada, Emerson. Gente, olha, a gente conversa agora com você que tem do outro lado, esse clima todo que a gente viveu. Infelizmente, não deu para levar o hexacampeonato na Copa do Mundo, mas muita gente curtiu os jogos do Brasil a caráter, viveu essa emoção de Copa do Mundo, que muda esse clima, traz alegria, traz aquela expectativa e esperança renovada nessa época de Copa. E o Candiru, o nosso Gabriel Araújo, esteve nesses momentos tão importantes para a gente, nesses momentos que a gente se divertiu, se alegrou e se vestiu a caráter para torcer com muita firmeza. E é o que a gente vai trazer agora, como é que foi o clima e a roupa desse povo que assistiu os jogos da Copa do Mundo. Roda aí! Olá, eu sou o Gabriel Araújo e esse é o Candiru. E hoje, inspirado do meu amigo Jean Carlos, do Agora Tô Chique, viemos aqui para fazer um jogo de Copa do Mundo para ver se o povo de Manaus está preocupado com a moda, ou está nem aí e está animado com o jogo. Vem comigo! Estamos chegando aqui no Moai, essa casa animada para tentar descobrir como é que está a moda do pessoal que está torcendo, cada um no seu estilo. E esse estilo aqui para a Copa, escolheu como? Porque eu vim na praia agora, lá na Ponta Negra, estava mandando banho lá e vim direto para cá para o Moai. Ou seja, praia da Ponta Negra, Copa, tudo a ver, né? É, tudo a ver. Olha, se liga aqui no look do garotão, tá vendo aí, ó, sapatinho, nóis. Cadê a meia? Faltou dinheiro? Não, faltou dinheiro também para mim. É novo estilo agora, sem meia é melhor. E esse cabelo sem gel, acabou o gel ou acabou o dinheiro? Não, acabou a luz. Em jogo de Copa do Mundo também vale a pena investir no look? Vale, vale a pena investir no look quando se tem tempo, né? Quando se tem, quando se tem, a gente vem com a camisa da Mulher Maravilha, a gente vem de chinelo, não filma o meu pé. Os pés nojentos, fepeiros. O importante é vir, ganhando ou perdendo, a gente tem que estar presente, torcendo. Você é uma Mulher Maravilha? Eu sou maravilha, vocês não são mulheres direito não, eu sou maravilha. Não, nada a ver, irmão. E a escolha desse look aí para a Copa do Mundo foi inspirada em quem? Mano, é da Massa Clã, de rapper. A máscara é para compor o look ou porque a cara é feia? Não, a cara é feia também, né? Parece o que eu chutei no pé. Esse look aí foi escolhido como? Qual foi o critério? Tipo assim, é o que tinha, eu vim. Então você que está em casa, é o que tinha, é a moda. Da onde veio a inspiração para escolher esse look para assistir o jogo da Copa? Olha, é o que tinha na loja, entendeu? Eu sou da Venezuela, eu escolhi esse. E olha, para aparecer menos gringa, vou pegar um vestido, pronto. Eu não entendi, eu não entendi. Vamos dar uma olhadinha aqui no look do Lucas, patrocinado pela Camila do Flash. Tem aqui o shortinho do CPM, colégio militar, e a senhora das amanhã. Olha aí, tá vendo, o Lucas tá? É melhor se sentir em casa do que vir todo arrombado o café dele, que tá horrível. Presta atenção nesse look aqui. Como é que é teu nome, irmão? Artemis. Artemis? Da onde foi que você se inspirou para se vestir e vir nesse look para a Copa? Na minha própria pessoa. Eu não me espelho em ninguém, em mim mesmo. Você é você mesmo? Eu mesmo. Gralhante. Gralhante. Abalador. Estamos aqui com o nosso amigo Moisés. Como é que foi abrir o Mar Vermelho? Estamos aqui com a nossa amiga Keliane. Então, Keliane, da onde foi que veio a inspiração para esse look aqui? Vamos dar uma olhadinha. Olha aí. Toda combinando, toda Patrícia, toda blogueira, é isso? A inspiração foi assim. Eu precisei da blusa ontem para fazer uma campanha lá no meu trabalho, aí eu comprei. E hoje eu só fiz colocar o shortinho, a sandália, enfim. E tá valendo. Tá valendo. Então, parceira, me diz uma coisa. É importante caprichar no look para poder assistir o jogo de Copa do Mundo? Mano, o look não interessa. O que interessa é dinheiro no bolso, fora bebê. É, percebemos que nessa Copa do Mundo não faltou estilo ao povo Manoara. Cada um no seu estilo, a alegria era imensa. Todo mundo foi curtir os jogos da Copa do Mundo, vestido em coquetinha de melhor e com quem acreditava. Vamos que é Copa! Pra você que curte o Candiru toda sexta-feira no programa agora, não esqueça. Sexta-feira também é dia de forró do bagaça no Moai. O forró mais charmoso e mais top de Manaus. E eu vou tá lá. E a gente aproveita que o Gabriel Araújo falou do Jean e do nosso Agora Toshiki. Hoje é sexta-feira, é dia do nosso quadro Agora Toshiki. 10 horas e 11 minutos vem pra cá, Jean Carlos! Boa tarde, né? Boa tarde, amor! Falei pro Ivan que da próxima vez é você que vai participar da minha vida. Olha, eu acho um justo. Olha aí, ó. Porque eu fico olhando essa menina. Eu fico olhando e falo, meu Deus, você é muita menina bonita. Faz só um pouquinho pra poder aparecer o teu louco. Isso, mais um pouquinho. Ei, Jean, Jean, quando a pessoa olha pra ti, tu olha assim e fala, meu Deus, de onde foi que tu tirou isso da minha própria pessoa? Eu nunca mais vou esquecer isso. 12 horas e 11 minutos hoje é dia de transformação. Transformação. Chegou o dia. Foi a nossa Dark Clay, né? Que se transformou. Foi bem incrível a matéria, viu? Foi muito legal. Gente, ficou até tarde, né? Foi até 11 horas da noite a transformação da Dark Clay. Foram pra um monte de lugar e a gente vai ver. Conseguimos. E a gente vai ver aqui. O Ivan tá tentando pegar um antes da Dark Clay. Mostra um antes da Dark Clay. Esse é um antes, é. Essa é a Dark Clay, nossa telespectadora. E a gente vai conhecer a história da Dark Clay agora. Roda pra mim. Os nossos telespectadores estamos na semana da transformação, gente. E essa semana é uma semana bem especial. Onde nós estamos aqui na casa da Dark Clay, tá? Lembrando que foi a filha dela, tá? Que mandou pra nossa produção uma história bem linda, bem emocionante. Que eu quero convidar você pra vir aqui comigo conhecer um pouco mais da história da Dona Dark Clay. Vem aqui comigo. Tudo bem? Boa tarde. Calma. Não vamos ficar nervosos não, entendeu? A gente pode entrar? Pode? Estamos aqui, tá? Pra lidar esse dia de transformação, né? É um dia que vai tirar um pouco da sua rotina, tá? Vamos mudar cabelo, fazer maquiagem, providenciar aquele look, tá? Bem especial. Então tá preparada? Tá? Calma, não chora não. A gente tá apenas começando, tá? A gente vai conversar bastante, você vai me contar um pouco da sua história, tá? Mora eu e minha filha, a gente tava aqui em casa brincando e de repente ela pegou meu celular. E ela começou a contar uma historinha. Ela falava, mas eu não sabia pra quem era. E de repente eu recebi uma mensagem, um retorno e eu não acreditei. Eu tinha ganho, uma transformação. Bem, o que ela falou foi verdade. São Mora e eu e ela. Eu perdi meus pais, faz minha mãe cinco anos, meu pai seis anos. Ele morreu de câncer. Eu trabalho auxiliando um médico na clínica no Bolevar. Sou formada em técnica de enfermagem. É uma mulher guerreira, né? Com pouco dessa história a gente já sente que ela é uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, que luta pra criar. Só tem uma filha? Só uma filha? Filha única? E eu imagino o amor que você deve ter por essa menina, né? A gente precisa que a partir do dia de hoje, tá? Após dar início ao seu dia de rainha, o seu autoestima levante. Tá? Que no outro dia você consiga dentro de si, tá? Não tenha mais essa tristeza e só tenha motivação. Promete? Com certeza. Olha que você tá prometendo ao vivo pra toda Manaus, todo o Amazonas que tá assistindo. Eu prometo. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Um abraçado. Então vamos lá. Gente, estamos aqui com a Raira, tá? Ela que é a responsável pra nos receber aqui nessa loja linda. Lembrando aos telespectadores, tá gente? Que aqui você encontra da melhor e mais moderna maquiagem pro mundo feminino. Não só pro mundo feminino, porque até também, gente, os homens hoje estão sonando vaidosos. A gente vai fazer uma maquiagem, assim, bem básica. A gente vai tá fazendo uma maquiagem pro dia a dia, pro ambiente de trabalho. A gente vai tá apresentando alguns produtos também. Então, a partir de hoje, a nossa participante vai prestar bem atenção. Que é pra no outro dia, quando ela for trabalhar, ela já sair perfeita de casa. Tá bom? Já estamos aqui na melhor ótica de Manaus. Eu digo pra você a melhor, gente, pelo diferencial, né? As Óticas Yechua, elas têm esse cuidado de trazer a modernidade, tá? O que tá em lançamento na moda, as Óticas Yechua traz pra Manaus. E a gente tá aqui com a Paulinha, ela que é a responsável aqui pela ótica, né? A nossa responsabilidade que nós temos em trazer o diferencial pra Óticas Yechua é trazer aquele modelo que mais agrada, o modelo que agrada a todos. E é o diferencial da Óticas Yechua, é trazendo sempre o que tá em lançamento e o que tá em moda. Todos os sábados, aqui na Ótica do Beiralves, nós fazemos exame de vista de 9 às 18 horas. E na Ótica do Parque 10, que fica na Rua do Comércio, de 9 e meia até 17 horas. Corre nas Óticas Yechua, que tá toda a equipe esperando você. Eu tô aqui com essa mulher maravilhosa, né? Que tá participando do nosso quadro Agora Tô Chique. E ela vai falar um pouco pra gente onde tá localizada a loja e as novidades que a loja está trazendo pro mercado. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora aqui com toda a sua equipe do Agora Tô Chique, né? Eu já sou quase sócia. E Estilo de Maria sempre com muitas novidades, renovando sempre aí os nossos... Renovando o closet da mulherada, né? E vestindo de AZ, né? Porque aqui a gente procura agradar todo mundo. Agora estamos em um endereço só. Aqui na Avenida Tancredo Neves, no Pátio Laranjeiras, próximo a Newton Olins, viu? A nossa participante vai ficar maravilhosa, vestindo Estilo de Maria. E o look dela já está aqui, vocês vão conferir aí no estúdio. Então, hoje a gente vai fazer um procedimento de coloração no cabelo da dona Dark Clay, porque a gente observa que ela tem muitos fios brancos e uma quantidade de quase 80% na parte frontal. E a gente vai fazer uma cor bem iluminada, uma cor tendência e ela vai ficar incrível, gente. Aguardem o resultado. E eu também gostaria de convidar vocês para virem conhecer o Espaço Amanda Amazonas Shopping. A nossa unidade funciona de 10 às 22 horas todos os dias. Iniciei pelo básico, que é uma limpeza, né? Fiz a avaliação dela e constatei que ela usava dois tipos de próteses. E fiz uma substituição de uma prótese que ela usava como provisório. E livrei ela também daquelas próteses feias, que são aquelas de grampo, de ferro. E coloquei uma prótese fixa nova, né? E também deixei o sorriso dela mais claro, mais anatômico, mais bonito. Eu trabalho não só com a base estética, mas com toda a parte loutológica. Mas minha área de atuação, especialização é essa parte estética. Lente de contato, faceta de porcelana, reabilitação oral, implante, prótese. E também com a parte facial, botox, preenchimento, né? Que hoje é a mulherada e também os homens estão solicitando bastante esse serviço. Minha maior satisfação, eu costumo dizer, que é a felicidade dos pacientes. E fiquei muito satisfeito com a felicidade dela, quando ela olhou assim, nossa, foi meu presente de aniversário que ela faz agora no final do mês. Então é assim, a maior felicidade pra mim é essa. Nós que agradecemos, viu? Então, agora fica ligado que daqui a pouco vocês vão ver como ela se transformou. E tá transformada, viu gente? Márcia com você! A Dajanzinho, que tá trazendo pra gente essa super transformação, Então agradece o Marcelo, doutor Marcelo. Quero mandar um grande abraço pra ele, né? Viu como transformou? Lindo, 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 lindo. Ficou perfeito, arrasou. Meus parabéns, doutor Marcelo. Muito obrigado pela parceria de sempre. Agora a gente vai ver como é que a Dark Clay ficou. Quero mandar um beijo especial também pra todo mundo do Espaço Amanda. Pessoas maravilhosas. Fabinho, Fábio, Adriana, Samia, a Carlinha, a Rose, a Fauna. Todos eles tem aquele cuidado, né Marcia? Todos, Renatinha. Pessoal da Make For You, da J.K.Z. Show, todo mundo que sempre me abraço. Um grande beijo. Vou buscar meus óculos, hein? Cadê a foto? Deixa a tela com a foto da Dark Clay. Coloca aí. O antes. E aí? Pera aí. Olha a Dark Clay. Larga isso aqui, maninha. Meu Deus. Vem cá. No meio. Fica aqui no meio. Isso. Agora presta atenção. Vira de costas, vira de costas. Três costas. Porque a gente olha logo o cabelo como é que ficou. Presta atenção na Dark Clay. Dá um close. Olha as luzes da Dark Clay. Isso aqui, olha, é uma iluminação que é feita especialmente lá no Espaço Amanda, que eu adoro. Olha só como é que ela ficou aqui a Dark Clay. E você dá um look geral nas costas da Dark Clay aí, ó. Com a roupa do Estúdio Maria. Agora, estilo de Maria. Estilo de Maria. Agora, vira com a boca. Olha isso. Olha isso. Gente. Deixa eu dar um sorriso. Que sorriso. Olha o cabelo. Ela disse que foi um presente de aniversário do Dr. Marcelo para ela porque dia 26 de aniversário dela. Cadê o teu microfone? Ah, me dá o microfone, pelo amor de eu, para ela? Me presta aqui esse microfone. Produção. Me dá aqui esse microfone. Isso. Pronto. Fala aqui. Como é que foi o Dr. Marcelo lá? Conta. Bem atendida. Ele é um excelente profissional, muito carinhoso, muito atencioso. Muito cuidadoso. Cuidadoso também. Porque tudo na boca dói, minha gente. Então tem que ser boa atenção. Está feliz. Muito, muito satisfeita. Obrigada, Jean. E o cabelo? Ai, amei. Esse cabelo ficou lindo, né? Quem fez seu cabelo foi a Samia, né? Olha só o cabelo. Ela tem que mandar um beijo para ela. Um beijo de Samia. Olha só essas luzes do cabelo dela. Vocês estão vendo aqui esses raios assim? E está bem hidratado e luminoso, né, Márcia? Olha só, gente. Hidratado e luminoso. Agora olha isso. Olha o antes e o depois da Dark Clay. Está linda, Dark Clay. Obrigada. E não acabou não. Jean ainda está trazendo mais um super buquê de maquiagem. Uma surpresa lá da Make For You para você. A partir de agora você vai ter os cuidados melhores, tá? Ela já teve um estoque de maquiagem. O pessoal da Make For You já ensinou ela a se maquiar no dia a dia. Está aí. Muito linda. Eu quero o Jean também. Imagina. Imagina. A gente que agradece. É um sonho para conhecer a Márcia. Me conhecer. Desde ontem que ela está me agarrando. Segura, filha. Desde ontem, simpaticíssima. Você é uma pessoa que tem luz, alegre, bem humorada. Foi um orgulho para a gente. A gente se sente muito prestigiado por você ser nossa telespectadora. Viu, Dark Clay? Eu brinco com o nosso diretor, Márcia, que é um momento que eu espero tanto, porque é incrível a gente ir na casa dela, conhecer um pouco da história, sabe? Eu fico muito feliz, nossa, uma gratidão imensa. Ela prometeu para a gente que a partir de agora só foram momentos felizes, tá? Só momentos felizes, né? Isso. Tá bom. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Olha, sábado ela se arrumou linda assim. Sabe para onde é que ela vai no sábado? Para onde é que ela vai? Porque chama quem? O Lucas, né? Sabe para onde é que ela vai sábado? Vai lá para o... Agora é festa! Vem cá, Lucas! Olha aí! Aproveitar que ela está linda assim, já aproveita e já vai amanhã lá para agora é festa, né, Jean? Uma música bem alegre, né? Uma música bem alegre. Isso. Lucas, obrigada, viu? Eu tenho que ser aqui. Não, mas eu tenho que trocar depois. Isso aqui, vai. Muito obrigada, viu? Quem agradece sou eu, Márcia. Você tem uma satisfação imensa estar aqui, tá? Olha, olha para lá. Ali aqui a câmera. Olha ali, Lucas! Tu ali, dá um olho. Esse olho de olhar 43, né? É isso. Pode agradecer. Muito obrigada, viu, por ter vindo. Obrigado. Quer mandar beijo para alguém, quer agradecer patrocinador, fica à vontade. A hora é essa, hein? Quero agradecer aos meus empresários, mandar um beijo para minha família, dar um abraço para o Beto Naveca, um abraço ao especial e a galera toda de Manaus. Um beijo no coração de vocês. Obrigado pelo carinho. Para todo mundo convidado lá, pô, agora é festa, tá bom? Tamo junto e misturado. Junto e misturado. Telefante para contato, para contratar o Lucas para shows. Você está acompanhando aí na tela. Facebook do Lucas é Lucas Moura. Com 2C. E o Instagram também, né? Isso. Arroba o Lucas Moura Oficial. Lucas é com 2C. Contato, Facebook, acompanhe a agenda dele de shows. E amanhã você pode assistir o Lucas lá no nosso Agora É Festa. Qual é a tua música que vai cantar agora, que é de sucesso? Nananina Não. Nananina Não? Tá tocando já em todas as rádios de Manaus e na Nativa FM, uma das mais pedidas. É, o Robson lá em casa quando quer falar alguma coisa, fala Nananina Não. Lá quando ele está me irritando. De estar um pouco lá, né? Obrigada. Obrigada, Janzinho. Eu que agradeço. Sexta-feira que vem, viu? Sexta-feira que vem tem mais novidades. Da Cleia, muito obrigada. Manda beijo para todo mundo. Ah, sim. Beijo para minha filha. Tá bom. Brenda Monástica e você. Ah, não, meu Deus. Será que esse microfone aqui é do... O Ivo Oficial está louco aqui comigo. Não, Marcia. Microfone do Contó. É muito microfone na minha mão, minha gente. Obrigada. Eu já ia elogiar, dizer que ela está linda demais. Ela está linda. Pode elogiar. Pode elogiar. Ela está linda. Parabéns. Parabéns, tá? Obrigada, Lucas. E tudo isso você confere no Agora é Festa Amanhã. Vem para cá. Fica aqui. Um grande beijo para você. A gente vai para o intervalo com muita música. Nananina Não. Bora. Toca. Sucesso de Lucas Moura para o Brasil. Nananina Não. Comigo. Você me bebe pra volta. Peguei meu beijo outra vez. E não encontrou o amor igual que a gente fez. Cansou de me dar exercícios. E acumular ilusões. Galera que está em casa, o dedinho assim, ó. Geral, geral. Nananina não. Aqui tem sentimento, mas não é bobo, não. Nananina não. Nananina não. Não tô sacola de colher solidão. Nananina não. Aqui tem sentimento, mas não é bobo, não. Nananina não. Nananina não. Não tô sacola de colher solidão. Nananina não. Nananina não. Nananina também, ó. Nunan? Encontrou o amor igual que a gente fez Nossa unidade é ser visível É como lá só quem já sofreu Deu a volta por cima, joga a mão Vem comigo, vem, vem Nananirá, não aqui tem sentimento Mas é bobo, não Nananirá, não Não tô sacana de colher a solidão Nananirá, aqui tem sentimento Mas é bobo, não Nananirá, não Não tô sacana de colher a solidão